Olá! Hoje nós vamos mostrar para vocês livros que geralmente crianças de 3, 4 anos gostam bastante, que são livros com histórias engraçadas. Então, uma coleção que é muito legal é essa aqui, ó. Meu pai é um problema, meu tio é um problema, minha avó é um problema e o meu avô é um problema. Cada um deles conta a excentricidade de um desses membros da família e o que acaba acontecendo. Então, são histórias que trazem alguns absurdos, mas que acabam se tornando muito engraçadas e cativam a atenção da criançada. Outro é esse aqui, o Iauau, onde na verdade a menina encontra um urso e ela diz que é o cachorro dela. Esse aqui também é bem legal. Que é da pequena topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Então, é uma topeira que faz toda uma investigação para saber quem afinal fez cocô na cabeça dela. E o desfecho é bem interessante até da maneira como ela lida quando ela vai descobrir quem que fez essa arte. Também, Clara é um livro muito legal porque ela vai trazendo com quem ela vai se identificando e o que ela quer fazer daquelas pessoas. Por exemplo, ela quer fazer determinadas coisas como a avó, outras como a mãe. Então, mostra como a criança consegue se identificar e traz de uma maneira engraçada e divertida essa identificação dela. E aí Tchau.